O jogo no ginásio Arrudão começou com lances perigosos para o Marreco. O time da casa reagiu com essa jogada, mas a bola parou nas mãos do goleiro. O Santo André continuou indo para cima. Faltando pouco mais de 13 minutos, o Marreco abriu o placar com o Amadeu em um chute forte de longe. Precisando do resultado, o time sudoestino conseguiu segurar o placar na primeira etapa. Na segunda, continuou pressionando e quase conseguiu marcar o segundo. Mas a bola parou na trave, no canto. Faltando cinco minutos para o final, o empate neste lance em que Ronaldinho dominou e Mancini finalizou. E a menos de quatro minutos para terminar, após o passe de Lucas Freitas, gol contra para o segundo dos visitantes. Final 2 a 1 Santo André. Com o resultado, o Marreco acumula oito jogos sem vencer pela liga e segue fora da zona de classificação.